Valeu, rapaziada, que tá chegando agora, pra quem não sabe, meu nome é Xandão, sou fruto de uma vontade divina e último herói da Terra. Expansão. Mas geralmente não são homens de verdade que fazem. Xandão, comecei a treinar e já perdi 35 quilogramas. Quero ciclar, mas não quero ficar calvo. Alguma dica? Não cicla. Olha que simples. Hum, já cansei de lutar. Já cansei de matar, já cansei até de f***. Vou ver como é que tá a profanação que eu ordenei lá no Templo do Zeus. Senhor, nós já misjamos na parede toda, cagamos no trono de Zeus, o negócio tá bacana. Muito bom, já tô indo aí. Reito, se você continuar assim, todo Olimpos vai ficar contra você. E daí, caralho? Você não consegue derrotar todo Olimpos sozinho. Como é? Fala duvido. Ah, para, né? Você não é... Fala duvido. Duvido. Beleza. Para que a gente foi falar isso? Então, Kratos, após a tema falar, duvido, se joga para o mundo dos humanos. Porque, de acordo com Kratos, ninguém devia falar duvido para ele. Cheguei nessa porra. Deviam ter feito muralhas. Agora é ataque um Treadle. Tá cantando, tá cantando, tá cantando. Que porra é essa, mano? As ideias dos caras... Ó, vai tomar no cu, velho. As coisas que os caras fazem, mano. Vai tomar no cu. Gente, eu nunca vi uma bola de boliche branca assim. Tendido. 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 Cago careca! oh senhor rudis nossas preces foram atendidas o senhor veio para nos salvar tiraniando Tá tomando João mandou 100 reais Bom dia mestre Para ganhar dinheiro Eu sei que você não gosta dessas perguntas Mas você é o mestre né Te admiro monstro Tamo junto João Cara eu não sou a pessoa certa para te responder isso aí Dica para ganhar dinheiro Eu não sou do tipo de cara Que vive especulando aí Eu não sou o famoso 100k Dormindo entendeu Eu acho que Eu sigo o modelo tradicional mesmo Tem cara Que dica que eu vou dar para o cara ganhar dinheiro Teuzinho mandou 5 reais Xanda uma olhada 14 anos 5 meses E treino Arroba 7 superchat de R Cifrão 2.2 Xanda o tão falando Que vão fazer massacres CDD de SG Pelo amor de Deus Espero que seja mentira Pedro Augusto Barbosa Superchat de R Cifrão 2.2 Sobre o que você acha sobre esses massacres escolar Já respondeu a pergunta do cara Não sou de ficar especulando É porque o cara que vem perguntar isso de dica de cara Porque pra mim irmão Pra ganhar dinheiro só existe um caminho É trabalho É encontrar algo que você é bom O mais difícil é encontrar algo que você seja bom Que você consiga aplicar esforço de verdade Quando a gente sabe no que a gente é bom A gente passa a gostar daquilo E aplica nosso esforço naquilo E tem o retorno Certo? É uma lógica Se você não sabe no que é bom Você precisa descobrir Depois que você descobre Basta você fazer É trabalho Agora O cara pergunta isso Parece que ele tá querendo que eu responda pra ele assim Day trade Ah Aplica dinheiro não sei onde Aposta não sei aonde Faz Eu não sou desses Entendeu? Vou falar o que pra ele? Tem o que falar É Hoje em dia tem muito jeito de ganhar dinheiro Sabe? Tem muitas formas de ganhar dinheiro É como eu falei A maior dificuldade não é ganhar dinheiro Em si A maior dificuldade é encontrar algo que você seja bom Né? A lição mandou 5 reais Bom dia Xandu Twin off 2 meses 4 kg Meu BF tem 15% Quero ganhar mais 4 kg Limpo ok E acha? Manda doble TMJ Boa semana Tô em off 2 meses 4 kg Meu BF tá em 15% Quero ganhar mais 4 kg Nesse tem o ato mandou 5 reais 18 centavos Acho muito bom a lição Salve bichard Toma Tamo junto irmão Muito obrigado pelo seu trabalho Queria que você visse o vídeo Já na minha evolução de 4 anos na CAD Deus abençoe HTTPS Dois pontos Barra barra W Tchau 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 Tchau